Vamos calcular 23 vezes 44. A parte mais difícil deste exercício, ou pelo menos a primeira parte difícil, é perceber que este ponto representa uma multiplicação. Podíamos ter escrito 23 vezes 44, ou 23 entre parênteses, vezes 44. Pomos os parênteses um a seguir ao outro. Isto também representa uma multiplicação. Agora que sabemos que temos de multiplicar, vamos resolver o exercício. Vamos multiplicar 23, vou aumentar a letra, vamos multiplicar 23 por 44. Vou usar o sinal habitual de multiplicação para sabermos que estamos a multiplicar. Quando escrevemos isto assim na vertical, é muito raro usarmos um ponto. Vamos multiplicar. Começamos por multiplicar este 4 na casa das unidades por 23. Temos 3 vezes 4, que é igual a 12. Podemos escrever o 2 na casa das unidades e transportar o 1. Ou reagrupá-lo na casa das dezenas. É um 12. E por isso pomos o 1 aqui. Agora temos 4 vezes 2, que é igual a 8. Mais 1. Que é igual a 9. É igual a 9. Podemos interpretar isto como 4, este 4 aqui, vezes 23, é igual a 92. Foi isto que calculámos. Agora, queremos saber quanto é este 4 vezes 23. O que fazemos é, quando fazemos isto mecanicamente, quando estamos a aprender um método, pomos aqui um 0. Mas a razão pela qual pomos aqui um 0 é que estamos a usar um 4 que está na casa das dezenas. Se tivéssemos, não sei, um número com 3 ou 4 dígitos, e estivéssemos a usar a casa das centenas, tínhamos de pôr aqui mais 0. Vamos ver que 4 vezes 23 é igual a 92. Acabámos de escrever isso. Se multiplicássemos este 4 por este 23 novamente, obtínhamos 92 novamente. Mas este 4 é, na realidade, um 40. E assim obtemos 920. Temos, deixem-me usar outra cor, 4 vezes 3 é igual a 12. Vou pôr o 2 aqui. Deve estar na casa das dezenas, porque, na verdade, é 40 vezes 3. 4 vezes 3 é igual a 12. Transportamos o 1. Este azul foi o que usámos anteriormente. Agora vamos ignorá-lo. Não queremos baralhar isto. Foi de termos multiplicado este 4. Agora temos 4 vezes 2, que é igual a 8, mais 1 é igual a 9. O que descobrimos até agora é que 4 vezes 23 é igual a 92. E este 4 verde vezes 23 é igual a 920, porque este 4 verde é, na realidade, 40. Esta, repito, está na casa das dezenas. Quando multiplicamos 44 por 23, isto é igual a 4 vezes 23, que é igual a 92, mais 40 vezes 23, que é igual a 920. Agora podemos somar. 2 mais 0 é igual a 2. 9 mais 2 é igual a 11. Transportamos o 1. 1 mais 9 é igual a 10. Pomos um ponto aqui para ser mais fácil ler em grupos de 3 dígitos. Então, 23 vezes 44 é igual a 1012.